Música Integrantes da Força Nacional começaram a atuar hoje no Rio de Janeiro. São 300 agentes enviados na semana passada que vão patrulhar as rodovias federais do Estado. Presidente Dutra, Avenida Brasil e Washington Luiz. Os homens se juntam a outros 125 que já estavam no Rio. O prazo de permanência das forças de segurança no Estado é de 90 dias. Mas o período pode ser prolongado. O principal objetivo do reforço é coibir o roubo de veículos de cargas. Um dos focos da ação é o complexo do Chapadão e da Pedreira, na zona norte da capital. O esquema de atuação da Força Nacional foi definido em uma reunião na semana passada entre representantes das Polícias Civil e Militar do Rio, Rodoviária Federal, Força Nacional e Ministério da Justiça. E aí E aí E aí